Estou no SENAC de Piracicaba para conhecer um pouco mais da exposição da Anne Frank, adolescente da Segunda Guerra Mundial, que escreveu um diário que virou livro e foi o maior sucesso. Não é isso mesmo, Rita? Exatamente. Então, o diário da Anne Frank é um dos livros mais lidos no mundo, é um best-seller, que foi traduzido para mais de 60 idiomas, e ele foi escrito pela Anne Frank, porque a Anne era uma garota que era descendente judia, então os pais dela, como também outras famílias que fizeram parte do anexo secreto, eles fizeram parte da história dela. Então, imaginem, uma garotinha de 13 anos de idade, judia, que eles ficaram escondidos, num período de dois anos, sendo que era um local onde ela não podia dançar, não podia pular, e a Anne era uma garota assim, que tinha uma personalidade muito forte. Então, para poder abafar um pouquinho as angústias dela, que ela tinha, ela acaba escrevendo num diário. Rita, e qual a proposta da exposição? Então, o ano passado foi um ano muito simbólico, porque completou 70 anos até mesmo, do término da Segunda Guerra Mundial e também da morte da Anne Frank. Conta também, principalmente as pessoas que ajudaram a estar escondendo a Anne no anexo secreto, que foram os principais funcionários da família do Otto Frank, que trabalhavam na fábrica da Opecta. Então, o principal objetivo, digamos assim, da exposição é até mesmo conhecer mais sobre a Anne, e também uma forma da gente estar refletindo o que aconteceu nesse período com os judeus, como também com as outras etnias que foram perseguidas no período do regime nazista, mas também uma forma de despertar o que a gente considera hoje até mesmo sobre a parte de cultura de paz, do que aconteceu. Que bacana, viu? Ela vai me mostrar tudo isso, e você vai ficar sabendo um pouco mais da história, porque a extravasa também é história, não é isso? Vamos lá? Exatamente, vamos lá. Que esse é um primeiro painel que o pessoal acaba se deparando justamente na parte da entrada, e esse é um painel especial porque fala justamente das pessoas que ajudaram a família da Anne. Então, nesse painel as pessoas vão estar conhecendo até mesmo um pouquinho mais desses outros funcionários que ajudaram a esconder, como também algumas informações das pessoas que moraram no anexo secreto. Rita, o que é que eu preciso saber sobre a Anne? Então, a gente tem inclusive aqui um painel que fala sobre as 15 coisas que você precisa saber sobre a Anne Frank. Desde o período, por exemplo, que ela nasceu, porque ela nasceu no dia 12 de junho de 1929, justamente o ano que teve a crise econômica de Nova York, como também, ao longo de cada quadradinho, ele fala também sobre a parte histórica. Aqui está um resumo de tudo, né? É um resumo de tudo e até mesmo para as pessoas terem já uma noção de como que foi a vida da Anne Frank. Até mesmo para estar despertando uma certa curiosidade. Dá aquela vontade de ler o livro, né? De ver o filme também. Então, aqui em especial, fala sobre a parte da simbologia do nazismo, justamente da parte da suástica, que ela é encontrada também em outras etnias, não foi somente por causa do Hitler, como também quais eram as outras etnias que eram os indesejados. Porque, afinal de contas, a gente sempre remete somente aos judeus, mas eles não foram os únicos. E como que eles eram identificados? Através das cores, tanto nos galpões, nos campos de concentração, como também das roupas que eles utilizavam quando iam para os campos. Então, dava para identificar justamente pelas cores da estrela de Davi que eles recebiam. Estamos aqui numa parte que tem maquetes, tem réplica. Fala um pouco mais para a gente de tudo aqui, Rita. Então, tem alguns objetos que eles fazem até parte da exposição, que é a parte da exposição itinerante. Então, a gente tem, inclusive, a réplica do anexo, aonde a Anne Frank e a família dela ficaram escondidos. A própria réplica do diário dela. Então, as pessoas podem, pelo menos, ter uma noção de como que era o diário da Anne. Que, ao longo da sua escrita, ela acabava colando fotografias, que era uma coisa que a Anne gostava muito. Rita, aqui é exatamente... o quarto dela era exatamente desse jeitinho? Então, as alunas do curso de Design de Interiores, aqui elas montaram como uma réplica de como que era o quarto da Anne Frank, que ela dividia até mesmo com o dentista, que é o Fritz Pfeffer. Então, vocês podem reparar até mesmo que, nas paredes que as meninas montaram, tem fotografias de artistas no período de Hollywood e também da família real, porque a Anne Frank, ela adorava fotografias. Adorei conhecer mais a fundo essa história da Anne Frank. Obrigada, Rita, por acompanhar a gente, mostrar um pouco mais dessa história. E, lembrando que a exposição é itinerante, e aqui já acabou, é uma pena, né? Onde é que a gente pode conseguir ver mais essa exposição? Então, eu que agradeço, na verdade, a presença de vocês. E, como você mesma disse, a exposição é itinerante, então a próxima unidade que vai estar recebendo é a unidade de Mojiguassu. Então, quem tiver a oportunidade, só é lá para fazer a visita para conhecer até um pouquinho mais sobre a história da Anne. E de mais coisas que acontecem no Senac? Quem quiser estar sabendo aí dos cursos, das exposições, como é que faz? Então, é só vocês acessarem o site do Senac, que é www.sp.senac.br barra Piracicaba, como também pode obter informações pelo telefone com as meninas do atendimento, que o telefone é 21050199. Então, é isso aí. Um beijo. E o Stravasa volta com tudo, com muito mais para você.